Item 9, processo art. 2.500, 61, 24, 2013, 17. Recurso administrativo interposto pela empresa de transmissão do Auto Uruguai, S.A., em face do Auto de Infração, 1001, de 2004, lavrado pela S.F.F., em decorrência de fiscalização das obrigações, programas de pesquisa e desenvolvimento, P.I.D. Diretor-relator, doutor José de Bronto. A fiscalização foi realizada pela S.F.F. no período de 15 a 18 de 10 de 2013. para verificar as obrigações da ETAL, com os programas de pesquisa e desenvolvimento referentes ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012. E o relatório de fiscalização, com três não conformidades, foi encaminhado à concessionária que apresentou sua manifestação. Em razão de terem sido confirmadas irregularidades apontadas e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, a S.F.F. decidiu pela instauração de processo punitivo com base nas não conformidades N1 e N2, sendo emitido o Auto de Infração, 1001, de 2014, que aplicou penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 18 mil, com infrações enquadradas no inciso 17 do artigo 4º e no inciso 4º do artigo 6º da Resolução 63. A concessionária apresentou recursos solicitando, em síntese, a juntada aos autos do comprovante do pagamento da multa em seu valor integral, no mérito, o arquivamento do Auto de Infração e, caso mantido o auto, a conversão da multa em advertência. Em sorteio público realizado em 31 de março, fui designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo em face do Auto de Infração, 1001, de 2014, de fiscalização de obrigações dos programas de P&D. As duas não conformidades, N1 e N2, foram enquadradas no artigo 4º, inciso 17, e artigo 6º, inciso 4º da Resolução 63, respectivamente, A procuradoria opina que, pela manutenção do Auto de Infração, em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Preliminarmente, informe que o recurso merece conhecimento por ser tempestivo. Apresentamos quadro descritivo das não conformidades, apenadas conforme apresentado na exposição de motivo da Oda de Infração. Então, está aí nesse quadro, que a N1 é deixar de apresentar informações solicitadas pela NEL no prazo estabelecido e a N2 por efetuar registros contábeis em desacordo com a regulamentação. Em relação à N1, em seu recurso, a ETAO alega ter sido possível à fiscalização da NEL um acompanhamento e controle de suas atividades, contrariamente ao que consta o relatório de fiscalização, alegando adicionalmente excesso de formalismo por parte da NEL em detrimento da efetividade. Em relação ao exposto, consideramos difícil enquadrar como excesso de formalismo o fato da resposta ao FIS da NEL solicitando a informação ter sido feita em desacordo com o que foi solicitado, incluindo a omissão de planilhas requeridas, tabelas sem explicação do lançamento, enfim, dissociadas do texto do documento da solicitação. E quanto à N2, a alegação da empresa informa que realizou o reajuste nas contas em fins de 2011, a qual teria sido reconhecido pela NEL. Nesse aspecto, a resposta da ETAO no termo de notificação já indica que ao proceder ao ajuste e efetuar o lançamento na conta 635.02.4.9, a ETAO lançou de forma retroativa, considerando como base o saldo não aplicado em projeto. Entendemos que as infrações verificadas não se caracterizam como sendo de pequeno potencial ofensivo, constituindo assim impedimento à conversão da penalidade de multa e de inversão. Em advertência. Diante do exposto e do que consta do processo, o voto por conhecer e no mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela ETAO, e por conseguinte manter a decisão constitucional do infração 1.001, qual seja a aplicação da penalidade de multa, um valor de R$ 18.496,61. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto também com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela ETAO, e por conseguinte manter a decisão constitucional do infração 1.001, 2014, SFF, ou seja, a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 18.496,00, próximo item.